Dragon Ball é um dos animes mais amáveis e hypados do mundo todo. E muitas pessoas gostam de jogar Minecraft e Dragon Ball, que no caso é o Dragon Block. E é por esse motivo que eu vou estar apresentando pra vocês o melhor servidor de Dragon Block C para Minecraft. E esse servidor é muito completo e incrível. Então bora lá que chegou a hora da gente conhecer o servidor. Bom rapaziada, aqui estou eu pra apresentar pra vocês o servidor do Dragon Block Super. É um servidor que eu gosto bastante de jogar, tanto que alguns dias atrás eu fiz duas lives jogando nesse servidor. E é por isso que eu estou fazendo aqui um vídeo apresentando esse servidor e convidando a vocês a jogar ele. Então todas as informações vai estar aqui no comentário fixado. Você se cria no Dragon Block, né? Normalmente que nem você se criaria normal, se você estivesse jogando offline. E nesse servidor tem todas as raças de Dragon Ball. Como eu jogo bastante galera, vocês podem ver que eu já estou aqui upado, já tem até aqui bastante skills e etc. Tanto que quem acompanha as lives sabe que eu sempre jogo aqui nesse servidor. Mas eu vou dar uma apresentada aqui pra vocês e vou ensinar vocês a jogar e ficar forte nesse servidor. Primeiramente, quando você entra, já aparece isso daqui, ó. DBC Super Temporada 4. Assim galera, está no início de uma nova temporada. Então vem jogar que você vai ganhar o VIP Bull, hein? Todo mundo que é jogador novo ganha um VIP por uma semana pra te ajudar a farmar. E aqui já mostra o início do servidor, ó. Antes de iniciar, veja as regras, usando barra regras. O método mais seguro de farm é na Warp Mina. E para visitar nossa loja, digite o barra site. A forma mais eficiente de farm, que no caso é pra ganhar TP, é nas sagas e no planeta. E o meu objetivo de hoje é zerar o novo planeta, galera. Quem lançou um novo planeta, eu treinei muito pra conseguir zerar. Mas já já eu vou pra planeta, tá? Antes de tudo, galera, aqui no spawn tem vários NPCs que podem te ajudar. Que nem tem o Zeno, que te dá seus status iniciais. Que é quando você vai ficar com 2 mil em todos os status. Tem aqui o Build, que vai te dar o seu TP diário. Que é só você falar duas vezes com ele, que ele te dá 5 milhões de TP. Ou seja, é muito TP. Tem aqui o Whis, que dá a sua missão de treinamento pra você ir evoluindo. Tem a Margarita, que arruma a sua idade. É que nem eu gosto de ser jovem, galera. Então eu vou arrumar aqui, ó. Pra eu ser jovem. Que aí eu não vou ser nem adulto e nem criança. Vou ser apenas um jovem. Tem o Daishinkan, que decide se você vai ser bem, mal, neutro ou divino. Normalmente eu sou divino, né, galera? Na real, eu sou divino. Eu? Não sabia. Tanto que é por esse motivo que eu consigo me transformar no Super Saiyajin Rosé. Até porque, pra você virar o Rosé, você tem que ter o Ki Divino. Tem a Korn, que pode te ajudar a escolher a sua raça. Que, no caso, tem a raça de Mago, a de Assassino e a de Tank. Eu sou raça Tank, porque eu gosto muito de focar na defesa no Dragon Block C. Tem o Champa, que te desbuga, caso você bugue alguma coisa. E tem o Merus, que te ajuda nas suas missões diárias. Ou seja, você recebe muita ajuda aqui nesse servidor. Por isso que é bem legal você jogar. E, galera, eu já vou aproveitar aqui e vou pegar o meu kit, né? Até porque eu tenho aqui o kit VIP, porque eu sou youtuber. Se você gravar aqui nesse servidor, você também pode ganhar o seu VIP. Então grava, galera. Pra quem tem canal no YouTube e quer gravar o servidor de Dragon Block, vem gravar aqui no Dragon Block Super, hein? E aqui, galera, no meu kit, você pode pegar o kit diário. Aí tem o kit diário 2, o kit diário 3, o kit diário 4 e até mesmo o kit diário sim. Então você tem que jogar vários dias consecutivos no servidor pra ir pegando e evoluindo o seu kit. E só pra mostrar pra vocês, galera, eu vou vir aqui, ó, na barra Warps Mina pra vocês verem que é realmente o melhor lugar pra você farmar, tá? Tem várias e várias minas onde você consegue vir aqui farmar. Farmando aqui, ó, você vai quebrando os minérios, já pra ir pegando os minérios. E só de clicar aqui com o botão direito, galera, você consegue vender os seus minérios. Isso é muito massa. Quando você conseguir bastante itens, bastante recursos, galera, eu recomendo você vir aqui, ó, na Warp Loja. Tá vendo aqui essa armadura muito massa que eu tenho e também esse machado? Você consegue aqui na loja. Porque vindo aqui na loja, galera, você consegue comprar várias armaduras, ó, que nem aqui tem as armaduras iniciais que você consegue com esponja, que você já pega dando barra kit. E você consegue ir evoluindo as suas armaduras. Até chegar nas armaduras avançadas, que é tipo a minha. A minha é ainda mais avançada que essa, galera. A minha é uma das últimas. Eu não tenho a armadura mais forte do servidor, até porque tem mais uma armadura mais forte do que a minha, na real duas. Ou seja, pra eu ter a armadura mais forte do servidor, eu tenho que evoluí-la mais duas vezes. É, galera, eu ainda não sou tão forte assim. Mas eu desafio vocês virem jogar e ficar mais forte do que eu. E o bom, usando esse comando aqui, o barra Warps, você consegue ver todas as Warps do servidor. E aqui tem todos os mestres do Dragon Block. Tipo aqui o Guru, o Sr. Kaiô, o Goku, o Kami-sama. E até mesmo o Mestre Kami. Vou dar um exemplo. Se eu vim aqui no Kami-sama, eu consigo falar com o Tranks pra estar comprando tanto técnicas como skills, né? Que ele ensina várias skills. Tem aqui o Vegeta, que também fica aqui. E também tem até mesmo o Kami-sama, que te ensina outras habilidades ou faz você reiniciar. Caso você canse de jogar com uma raça e queira jogar com outra, é só você vir no Kami-sama pra te reiniciar. E galera, eu vou aproveitar que aqui no meu inventário, eu tenho quatro chaves supremas. E eu nunca abri uma chave aqui no servidor. Então eu vou usar aqui o Barra Warps e vou vir na caixa pra estar conseguindo abrir aqui, ó. Caixa Suprema, galera. Vamos abrir. Eu consegui pegar uma Orbe extrema, que me deu bastante TP. Vamos ver o que mais eu consigo pegar. Peguei aqui, ó. Isso daqui é bom, tá, galera? Cápsula de Coins. Outra Orbe. E vamos ver a última caixa, mais uma Orbe, galera. Ou seja, eu consegui muito TP abrindo essas caixas. É bem legal você jutar a chave pra você conseguir abrir as caixas. E o legal desse servidor, galera, é que você consegue vir aqui desafiar seu amigo pra estar jogando um PVP. Fora que tem vários eventos, tipo eventos de guerra. Há um tempinho atrás, ó, se você usar aqui o comando Barra Guerra, você até consegue ver e não tem guerra ocorrendo no momento. Mas quando tiver tendo guerra aqui no servidor, vai avisar no chat e você pode participar. Mas caso você queira desafiar seu amigo, você pode vir aqui na arena, galera. Porque aqui na arena, mano, é onde o filho chora e a mãe não vê. O PVP aqui na arena rola solto. Fora que tem uns bosses muito absurdos. Cara, eu nunca consegui derrotar nenhum desses bosses. Eu vou aproveitar e vou ver se eu consigo derrotar. Porque eu vou utilizar aqui o Barra Formas. Eu vou ativar a minha forma mais forte. No caso, é o Instinto Completo que eu tenho. Vou voltar aqui e ativar ela. Se liga, ativei a minha forma. E também vou ativar junto com a minha transformação de Instinto Superior. Quero ver se assim eu consigo... Tá conseguindo derrotar esses bosses, galera. Eu nunca derrotei, mas eu tava farmando antes de jogar pra conseguir desafiar os planetas. Ó, tô com 254 milhões de Battle Power, mano. Isso é muita coisa, cara. Será que eu consigo, galera? Eu quero ver se eu vou conseguir derrotar pelo menos o boss do topo, mano. Tá, foquei aqui no topo. Eita! Caraca, galera. Meu farm deu certo, mano. Pra quem assistiu a live, sabe que eu não conseguia derrotar. Então talvez eu consiga... Ô, tô tomando dano. Tô com cuidado. Mas então talvez eu consiga inventar o planeta, galera. Porque vindo aqui no Barra Planetas, o Planeta Terra 2, o Planeta Tech e o Planeta Viltron. Que no caso é o novo planeta. Rapaziada, eu vou fazer um desafio de tá conseguindo zerar um planeta. Porque eu não consegui zerar o planeta na live. E cara, isso vai ser muito divertido. Tá, vamos vir aqui barrar o Arps. Vou vir em Planetas. E vou vir no Planeta Terra 2. Creio eu que seja o primeiro planeta. Mas se eu não me engano é no Planeta Tech. Primeiro planeta. Mas vamos lá, vamos lá, Trim. Tá, vamos entrar aqui no PvE pra não ter PvP. E aqui no planeta, galera, tem vários NPCs onde você consegue farmar. Mas isso não é nem a parte mais importante. A parte mais importante, galera, é eu vim aqui, ó. E tentar zerar o planeta. Que é onde fica os bosses. Já começa com o boss do Janemba. Deixa eu ver se eu consigo derrotar ele. Uh, derrotei, hein, galera. Tá, e esse planeta eu já zerei, se eu não me engano. Eu só errei a ordem, galera. Mas esse planeta aqui eu consigo zerar de boa. Mas é bem assim, galera. Você vem aqui, você derrota os bosses daqui. E você vai evoluindo. Até você conseguir zerar o planeta. E conseguir zerar aqui o Planeta Terra. Perfeito. Já que eu zerei o Planeta Terra, né, galera? Vamos evoluir de planeta. E agora vamos vir no Planeta Tech. Se eu não me engano, eu acho que era esse que eu não conseguia, galera. Eu não conseguia passar do Planeta 2. Mas antes eu não tinha o Instinto Superior. Agora eu tenho. Então é só eu falar aqui com esse monstro. Olha isso, galera. Eu acho que é esse o planeta mesmo, hein. Tô até com medo de entrar, cara. Ih, eu consegui meu dinheiro. Eu preciso pegar meu dinheiro. Rapaziada, eu vou falar pra vocês que vocês são incríveis. Por quê? Eu acabei gastando todo o meu dinheiro. E eu não conseguia entrar no Planeta. Olha como eu sou burro. Mas é que o Ipquisito, o 404TZ e o Bife me dropou um pouco de dinheiro. Então eu vou conseguir terminar o vídeo. Muito obrigado a todos vocês, cara. Muito obrigado mesmo. E vamos lá, galera. Que eu quero desafiar o próximo Planeta. Por isso que eu falo pra vocês virem jogar aqui, mano. A galera é muito gente boa. Vocês vão ser bem recebidos, galera. Tá, então vamos vir aqui pro segundo Planeta, no caso. Que é o Planeta Tech. Que é o Planeta que eu nunca venci, galera. E agora vai ser a hora da verdade, mano. Eu quero ver se ativando o meu Instinto... Oh, eu me mexia. Eu não posso me mexer, né, galera? Mas beleza. Eu quero ver se ativando o meu Instinto Superior. E a minha forma, eu consigo zerar esse Planeta, galera. Vamos ver. Beleza, galera. Ativei o meu Instinto Superior completo. Vou utilizar o Barra Formas. Vou ativar aqui a forma, é óbvio. E também a minha... O meu Amplificador de Formas. Olha, não sei nem falar mais, galera. E vamos ver se eu consigo zerar o Planeta Tech, galera. Eu nunca zerei esse Planeta, mano. E eu tô muito ansioso pra ver se agora, com todo esse Farms, eu consigo zerar ele. Vamos entrar aqui no desafio do Planeta, que no caso é a Rage. Vamos lá, galera. Bora da verdade, mano. Nossa, olha esse primeiro boss, galera. Toma. 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 Tá, ele é forte. Mas beleza, eu tô tankando. Perfeito, galera. Vamos vir aqui pro segundo. Cara, se eu zerar, mano, eu vou ficar muito feliz aí. Beleza. Vamos derrotar aqui o segundo. Perfeito. E olha, ganhou o núcleo. Vou guardar isso que pode ser útil. E agora eu vou lutar contra o Cyber. Pô, esse Planeta Tech, eu entendi. É Planeta Tech porque ele é todo tecnológico, galera. Que da hora, mano. E eu acho que aqui é mais de um... Ah, não. É porque tem várias pessoas. Você pode fazer Rage com várias pessoas. Será que eu desvio? Ih, meu jeito superior não tá desviando, galera. Então, beleza. Vou ter que lutar. É, os bichos são fortes, mano. Aqui tá começando a complicar. Mas eu acho que dá pra eu derrotar. Comi aqui a maçã. Nossa, eu ia falar comi a maçã, mas comi a maçã, ele resolveu. E eu zerei. Galera, eu consigo completar o Rage pela primeira vez, cara. Pela primeira vez. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Será que eu consigo derrotar até esse boss aqui? Vamos ver. Nossa, galera. Eu acho que eu consigo até zerar o último planeta. Vamos ver aqui, ó. Barra, spawn. Start aqui, bicho. Aí, vamos lá, galera. Eu quero ver se eu consigo ir o último planeta. Que, no caso, é o planeta Biltro. Que é o novo planeta do servidor. E eu tô muito ansioso pra ver como é esse planeta. Olha esse bicho aqui, cara. Meu Deus do céu, mano. Caraca, esse bicho é muito cabuloso. Olha isso. Tem até uma arma aqui. Tá, galera. Eu vou tentar entrar, mano. Eu vou tentar entrar. E eu quero ver se eu consigo dar uma farmada aqui. Porque, ó. Aqui já tem uns bichos que devem ser os Viltronitras. Nossa, eles dão dano, hein. Nossa, eles dão dano. É os Viltronita mesmo. É de Invencível. Que da hora. É um dos meus desenhos favoritos, galera. E olha isso. Eu não vou conseguir zerar ele, não, galera. Eu não consigo nem derrotar os bichos comuns. Mano, calma aí. Eu vou dar uma fugida aqui. E eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos uma Rage, mano. Caraca. Pô, os bichos aqui do planeta Viltronita é muito forte, velho. E olha isso. É um planeta bem da hora. Parece muito ser aqueles planetas de guerra, né, cara? E esse parece o Rex explosão do Invencível, mano. Que massa, velho. Será que aqui tem Rage? Como é um planeta novo, galera, eu não sei se vai ter Rage já. Mas tem. Olha a Rage aqui. Eita, nível 4. Caraca, galera. Será que eu consigo fazer pelo menos uma Rage? Deixa eu ver contra quem eu vou lutar aqui. Olha, é contra o Allen, mano. Não é do Invencível mesmo. Que legal, cara. Pô, esse desenho é muito massa, galera. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Galera, mano, eu acho que a gente tem um novo desafio, velho. Que no caso, eu não conseguia vencer o planeta Tech. E eu venci. E agora eu vou ter que farmar pra vencer o planeta Viltronita. Meu Deus, eu tô muito ansioso, cara. Mas isso eu vou deixar pra jogar com vocês em uma live. Então eu tô fazendo um convite pra todos vocês virem jogar aqui nesse servidor. Todas as informações tá no comentário fixado, galera. Tem muitas coisas aqui nesse servidor, como eu já falei pra vocês. Tem aqui as Warps, que você fala aqui com a Corny pra mudar a sua classe. Tem também a sua Plot, galera. Você pode ter a sua Plot e fazer a sua Farms. Eu não lembro se eu já tenho Plot, cara. Mas eu não lembro se eu perdi e tal. Mas, ó. You can claim more Plots. Na real, eu nem sei se eu tenho minha Plot, galera. Ah, eu tenho minha Plot aqui, ó. Só dá um barra Plot Home. E essa é minha Plot, galera. É uma Plot de pobre. Porque eu não tenho nenhuma Farms. Mas, ó. Aqui tem vários caras que estão farmando, galera. Porque usando o comando barra loja, você consegue comprar alguns treinos, tá ligado? Esse daqui que vai te ajudar no seu treinamento. Você consegue comprar blocos. E você consegue comprar várias outras coisas. Tipo, esses variados, que nem eu tenho aqui o meu Banjo. Até porque tocar um Banjo é muito legal, né, galera? Olha isso. Muito massa. Também tem as Cápsulas. Que, no caso, eu consegui duas aqui. Cápsulas de DBC Coins. E, por último, são as Ferramentas. Onde você consegue evoluir suas ferramentas. Então, esse servidor aqui, galera, é bem completinho. E se você for iniciante, né? Porque nem todo mundo começa forte, galera. Eu recomendo você vir farmar aqui em sagas. Porque aqui tem a saga de iniciante. Que você derrota mobs do nível 4 ao 8. Aí, quando você ficar mais forte, você vem pra média. Que, no caso, ali, você derrota mobs do 14 ao 20. Aí, tem a avançada. Que, se eu não me engano, já é a saga Cell. Que você derrota mobs do nível 25 ao 39. E aí, você vem pra saga final, né? Que, no caso, é a difícil. Que é a saga Buu. Que você derrota no nível 56 até o 75. Quando você ficar muito forte. Que nem eu tô aqui muito forte. E vocês conseguirem dar hit kill, galera. Nesses mobs aqui. Aí, é porque tá na hora de você ir farmar nos planetas. Que nem eu fui farmar lá, né, galera? Porque, se essa farms aqui já não tá mais funcionando pra vocês. É porque vocês já estão fortes o suficiente pra ir farmar nos planetas. Que, no caso, é o método de farms mais difícil. E pras pessoas mais fortes do servidor. Mas, é isso, galera. Esse daqui foi o vídeo apresentando o servidor do Dragon Block Super. Eu vou fazer uma live jogando aqui com vocês. Então, eu conto com a presença de todos vocês. Entra no servidor do Discord dos caras. Baixa o modpack. Entra no IP que vai tá lá também. Vai tá todas as informações do comentário fixado. E vamos jogar. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre jogo aqui. E eu só recomendo o servidor bom. E esse servidor é muito bom, cara. Então, vamos jogar, galera. Vamos se divertir. Que eu quero tá fazendo uma mega guerra com todos vocês. Então, até o próximo vídeo. Herói.